Nós vamos reconhecer os artesãos que produzem farinhas, de fato, são. As casas de farinha, o processo do plantio da mandioca, a variedade de mandioca escolhida para fazer a farinha de Sergipe, toda a linha de transporte, produção, raspa, prensagem, destino da manipueira, produção efetiva do grão, se a farinha é média, fina, a torrefação da farinha, o beiju, a tapioca, tudo isso é um processo artesanal. Importante, elaborado e desenvolvido ao longo de décadas, por que não dizer de séculos, porque se produz farinha há muito tempo no Estado, a farinha é base da agricultura familiar, é base da alimentação do nosso povo, não há quem more no interior que tenha uma área agrícola que não planta mandioca, que vá numa casa de farinha, que produza o seu produto, que ele plantou, leve para consumir e deixe como pagamento um saco daquela farinha, daqueles 10, e leve consigo alguns vizinhos, alguns amigos da comunidade, produza e compartilhe com eles um alimento, não é para venda, é para consumo. O que é vendido? O excedente. O que é comercializado? Aquilo que está além disso. E as indústrias compram, rotulam, pagam seus impostos e entregam isso em todo o Brasil. Então, uma coisa é atividade industrial, é atividade empresarial e outra é a atividade cultural. Então, nessa casa tem um projeto identificando a casa de farinha, os seus produtos, os seus utensílios como patrimônio cultural do nosso Estado e o processo de fabricação do plantio à confecção da farinha como patrimônio imaterial do Estado de Sergipe.